Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki e galera bem-vindos de volta a Heart of Iron 4 aqui no canal do Aka Mais do que um, prazer ter vocês comigo e vamos continuar nessa campanha E galera, ainda bem que eu estou fazendo essa gravação aqui ao vivo, porque a galera me chamou a atenção pra uma coisa E é muita verdade, tá? Eles falaram, Aka, a resistência da Polônia tá acima de 25% Por isso que tá estourando seus equipamentos E cara, é exatamente isso, por isso que a gente tá perdendo tanto equipamento na ofensiva aqui, ó Então o que eu vou fazer, galera? A primeira coisa que eu vou fazer é trocar isso aqui, a lei, tá? Para a lei marcial, não, vamos pra... vamos pra militar governor, tá? Ou pro local police force? Não, vamos pra... não quero descer muito também pra não tirar toda a complacência do lugar Vamos para... vamos pro local police force, acho que isso aqui já vai dar uma segurada Ah, e além disso, vamos também contratar um outro carinha aqui, ó No lugar desse cara do Silent Workhorse aqui, ó No lugar dele, a gente vai contratar o Prince of Terror Que ele dá 25% a menos de Damage to Garrison, tá vendo? O que vai ajudar demais, tá? Então agora vamos dar uma segurada ali, esperar o equipamento chegar Esperar, esperar mais... Ah... Mais alguns motorizados Cara, a gente precisa insanamente de motorizados Mas assim, muito mesmo Muito Nunca precisei tanto de motorizado na minha vida, tá? Olha só, a gente não tá produzindo o suficiente, tá? Isso aqui é um problemão, diga-se de passagem Como é que tá aqui? Ah, a coisa tá feia Como é que tá de anti-aéreo? Eu tenho um monte de anti-aéreo agora Então vamos trocar Vamos tirar esses caras Vamos tirar esses anti-aéreos daqui E vamos deixar produzir mais motorizados Como é que tá de artilharia? Tem bastante também Também posso tirar um pouco Ah... Se bem que artilharia eu só tenho duas Duas fábricas fazendo artilharia Vou tirar você então Towered Anti-Air Ok Beleza Ah... O que que tá faltando? Faltando borracha, né? Obviamente Ah... Dutch Island Manda um pouquinho de borracha aí Tá ótimo Perfeito, perfeito Então agora Vamos ver se essas ações subversivas aí Vão diminuir E a gente consegue Voltar ao normal aqui, né galera? Subir esses caras Os hubs Vamos subir essas fábricas aqui também Tem mais fábricas civis aqui? Não que eu esteja vendo É não É... Ah, tem aqui Você, você, você e você Você e você Perfeito, né? Perfeito Ok Então faz as fábricas aí Que a gente vai precisar Conta isso a gente vai Segurando um pouquinho Dos ataques Amoreto Car Diminuiu bastante Sério? American Operative Eu vou parar, pô Deixa eu ver como é que tá isso aqui Inclusive Galera tá em progresso Você não tá fazendo nada Você vem pra cá então Continua subindo aí Improved Equipment Legal Vamos com mais equipamento melhorado aqui Vou dar um pouquinho mais Enquanto isso A galera tá fazendo Zoeira, né? Vocês tão aqui, né? Isso aqui, não tão? Acho que é exatamente isso É, tá em progresso aqui Beleza Ah... Inclusive Deixa eu olhar se isso tá surtindo efeito, galera Vamos ver aqui União Soviética se entrega Quando ela estiver controlando 29% ou menos Isso é bom Start Land Lease A gente aceita A gente aceita Land Lease Estamos precisando Ah... Uber Processing Beleza Daqui a pouco eu vou ter que construir Algumas refinarias dessas Mas não agora Acho que eu vou à frente No tempo com construção aqui Porque ele tá segurando Vamos pegar mais um nível aqui Da nossa força aérea Ups Pegando mais Arm Experience ali também Antes a gente tá segurando A ofensiva Ah... Soviética E não é ruim Eles tentarem Quebrar ali, galera Pra ser muito sincero Não é nada ruim, tá? A gente é mais forte Na defesa Uh... Aqui tá ruim Tá ruim demais Diga-se de passagem Tem um hubzinho aqui O próximo hub é aqui, né? A gente tem que conquistar esse ponto aqui rapidinho Será que a gente consegue? Tô achando que não, hein? Olha a quantidade de atrito que a gente tá sofrendo aqui, galera Consigo furar isso aqui? Não consigo, né? Não acho que eu consigo Tá, isso aqui é ruim Isso aqui é horrível, né? Ele tá estourando meus equipamentos Olha isso Ih... Tem que dar um jeito naquilo ali, galera Senão vai dar bem ruim Deixa eu pensar aqui um pouquinho Galera, eu mandei construir um silo aqui É, não tem muito que eu possa fazer, tá? Também Mandei construir um silo aqui E vamos ver se dá certo, né? Mas esses caras aqui estão sofrendo infinito Com entrega de suprimento Ei, você Você me dá acesso militar? Obrigado Eu acho que com esse acesso militar Eu ganho a entrega de suprimento deles? Não, né? Era só se eles estivessem na minha guerra, certo? Facto de uma agressão? É nóis Ah, improve relations? Improve relations Pronto Ok Legal Deixa eu ir Vamos ver o que que dá, galera Mas foi bem ruim aquilo ali, viu? Então a galera não entregando o que eu pedi Por que eles não estão entregando? O Brasil não tá entregando a borracha Nem a Dutch Whatever Eu pedi pro United Kingdom Imagino eu que o United Kingdom vai entregar Tchau, Brasil Tchau, Dutch Perfeito Tchau, Dutch Pronto United Kingdom, entrega aí pra mim Pronto O United Kingdom tá entregando Escavação Beleza Vamos com mais um nível aqui de full gain Pelos selos E... Oh, holy fuck Jesus Crap What the fuck Desde quando esses caras entraram por aqui, pô Tá zoando Como que esses caras conseguiram entrar por aqui? Tá zoando, pô Isso foi invasão naval? Foi? Foi? Se foi eu não vi Realmente não vi Uau Tá pra lá Olha isso Olha isso Desde quando a IA faz invasões navais, né? Desse porte aqui Tipo assim, deu ruim pros caras? Deu, mas... Nossa, se eu não tivesse... A União Soviética declarou guerra na Finlândia Boa União Soviética Andou bem Itália declarou guerra em quem? Ninguém, né? Não tinha declarado guerra em alguém Deixa isso aqui pra lá Força Expedicionária Manda aí Força Expedicionária Com vontade É, me arrependi Eu não quero essa Força Expedicionária de vocês, não Vou colocar um líder qualquer aqui Tá bom Ok Mais um soviético capturado com sucesso Ok Pronto Agora é o seguinte, galera Deixa esses caras se reposicionarem E a gente vai quebrar o pau A gente vai quebrar o pau O famoso Só vamos Pera, vocês já estão na guerra? Eu aceitei vocês entrarem na guerra sem ver Ou não? Pronto Agora eu tenho todas as doutrinas Oh, crap Oh, crap Oh, crap A Finlândia Oh, crap Tá bom Ah Todos vocês Em teoria Força Não é ruim Você pegou o que? Infantry Expert Não é ruim E você tinha evoluído também Só não te evoluí Infantry Expert Só não coloquei Beleza Então, você Deixa eu deletar essa linha aqui Deixa eu reposicionar isso aqui de novo Pera aí um pouquinho Deixa os caras se posicionarem Deixa eles só se posicionarem, galera Daí a gente vai fazer alguma coisa Beleza Lequezinho nível 2 Legal Aqui eu já vou trocar o tower anti-air Nisso aqui Inclusive a gente tem 2.9k de anti-air Aéreo E um monte de artilharia Só falta todo o resto Mas essas coisas a gente tem Beleza O que eu vou fazer agora, galera? Olha só Né Por que eu falei que eu vou Tocar o louco aqui Vou fazer isso aqui Vou fazer isso aqui em Kiev Tranquilo, né? Beleza Aqui, galera Completou Fecha Faz de novo Impossível O que eu vou fazer, galera? Eu vou ativar a criptologia E daí nós vamos atacar Pronto Agora deixa aí Não sai pra lá, vai Devolve esse cara Esse cara que não Então deixa aí agora Deixa aí Vamos tocar o louco aqui French capturing Ok Bugária se juntou um eixo Se junta aí, então Improved whatever Vamos pegar isso aqui agora Você Vamos pegar Cadê? Isso aqui Já tá em mais de 40 Esses caras aqui a gente devolve Pronto Esses caras aqui que tão sem coisa Devolve Pronto Deixa eu ver aí O cara se juntou Ao eixo Deixa essa galera aí Minha soviética Bacana, né? Você foi lá brigar com a Finlândia Teve que tirar os soldados aqui Eu vou tirar proveito disso Agora é o famoso Só vamos Pau of Kiev Só vamos É o famoso Só vamos, galera É o famoso Segura Mas é que tá pouco Famoso Manda mais equipamento Tá pouco também Agora já era, né? Agora é o famoso Já era, galera Olha isso Aquela velha passada de carro Deixa eu União soviética Se junta ao German Reich? O que? O que? O que? e eu quero eu quero eu quero ver o que que acontece e a bom sei lá deve ter lido errado e os lábios se juntou um conter e a beleza beleza de tec foi tec não põe coisa vou pegar capturar esse espaço aqui pra gente limpar esse negócio aqui e alocar a escada de cá certo bem que eu acho que ele faz isso ele faz essa distribuição automática né tanto que tava com 27 agora passou pra 21 tá atacar com general não é tão ruim não galera eu considerava pior pra ser muito sincero é só que agora que a gente ligou o motorzinho olha só elas não consegue né cara vocês esqueceram de vir aqui por favor esqueceram de vir aqui eu vou derrubar isso aqui quando vocês se posicionam em qualquer lugar mas isso aqui tem que ser meu kingdom of kingdom of kingdom of certo vamos pegar essa parte aqui que foi cedido ok ok pronto por favor por favor se posiciona aí não tomem espaço não tome golpes por trás aí vai ser ruim ok ah tem um estaleiro naval sem ter o que fazer vamos colocar mais e aí oh Ok. Let's go, guys. A Moscou tá quase lá. A gente aceita o tratado aí. É nóis. Legal demais. Muito bonito. Só vamos, né? Só vamos, galera. Tá bonito até, né? Pensei que ia ficar mais travado, na real. Mas Moscou não vai segurar. Depois que ligou o turbo aqui, já era. Só que eu não aprovei as divisões, não, galera. Não acho que as divisões que a gente criou são, assim, nossa, insanamente fortes, não. Vou ser muito sincero. Deixa eu fazer uma coisa. Eu quero... Encurtar isso aqui. E eu quero encurtar isso aqui também. Só pra balancear o exército ali melhor. Cara, tem... Ah, legal, né? Bacana da parte dos seis. Por que não ficar olhando aqui, né? Faz sentido. Boa ideia, na real. Ótima ideia. Gostei. Parece legal. A minha agente foi capturada? Foi, né? De novo. Adoro. Resgata o cara lá. Qualquer um. Só vai. Pronto. Ok. Thank you. Você. Faz aqui. Você. Faz aqui. Pronto. Ok. Tem que ficar colocando isso aí toda hora. Dá um pé no saco. A galera chamou as expedições de volta. Isso é ruim. De certa forma. Bem ruim. A gente tá liberando a Finlândia ali. Finlândia é nossa amiga. Itália chamou a galera de volta. Nerd and whatever. Aqui a gente tá de equipamento. Falta equipamento de infantaria. Só que a galera tá resistindo. E por incrível que pareça, nosso Manpower aqui não deu nem graça, né? Ok. Galera voltou. A gente perdeu os soldados. Deixa eu ver uma coisa aqui. É o que eu imaginei. A gente ficou bem mais fino ali, né? Uma vez que voltou. Nossa, cara. Vocês tão sofrendo aí. Uh! Pera aí. Eu tô em guerra com a França também? Não, né? A França tá em guerra contra a Itália e contra a Hungria. E tá ganhando, inclusive. Itália, minha querida. Você vai ser capitulada, cara. Call to Arms. Ai, meu Deus. Ajuda, Hayk. Se vira aí. Se vira aí. Deixa eu ver. Você deveria tá capitulando, inclusive. Né? Tá controlando um 48. É, se a gente pegar o Stalingrado, você já era. Pegando o Stalingrado aqui, eles já eram. Vocês atacam aqui. Vocês atacam aqui. Deixa eu fazer isso aqui. Primeiro eu quero que vocês ataquem aqui. Pronto. E vocês também poderiam atacar aqui, né? Uma dica, hein? Acho que seria uma boa ideia. Pronto. Beleza. Beleza. Stalingrado caindo. A União Soviética já era. Improved Artillery. Legal. Vamos com o anti-aero melhorado. Improved Whatever. Vamos melhorar mais o outro Improved Whatever. Como é que tá aqui? Entrega de suprimento nesse lugar aqui. É uma maravilha, né? Vocês podem ver. Bem boa. A Itália já era. A Eritreia. Zanzuera. Os caras aqui resolveram... O que que é isso? Como você tá atacando desse lado? What the fuck? Nem entendi, galera. O ataque aqui vai. Stalingrado vai cair agora. Queda de Stalingrado. Eu acho que agora Moscou... A União Soviética captula. Não captula? Captula. Bom, galera. Eu vou encerrar esse episódio. No próximo episódio a gente captula a União Soviética. E vê o que que vai fazer. Mas aproveitem vocês comigo. Um abraço do Aka. E até mais. Tchau, tchau.